E hoje eu vou tentar desvendar com vocês qual é o melhor horário para você postar no seu Instagram. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia, especialmente para quem não é fotógrafo e fotografia de celular, para você fazer fotos melhores sem precisar de muito equipamento. Se você quiser mais dicas, material para download e também receitas exclusivas que eu monto para você editar no seu celular, você pode me seguir no Instagram, o link que está na descrição desse vídeo. Primeira coisa que a gente vai tirar do caminho é esse mito da hora santa do Instagram, que funciona para todo mundo. Ah, o melhor horário para postar no Instagram é 5 da tarde, ponto final. Não, não caiam nessa história, eu vou te explicar porquê. O grande pulo do gato do engajamento do Instagram, o que realmente vai fazer as pessoas engajarem com o que você posta é, primeira coisa, é claro, o conteúdo que você faz. E segundo, e principalmente, os hábitos e o tipo de público que você tem. Por quê? Porque dependendo da pessoa que você é, dependendo da sua faixa etária, dependendo do conteúdo que você faz, é um tipo de pessoa que te segue. E grupos de pessoas diferentes têm hábitos diferentes. E isso vai influenciar diretamente na hora que as pessoas vão se engajar e vão estar no Instagram para acompanhar as suas postagens. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos por que você é um adolescente, você tem 16 anos e você estuda de manhã, das 7h30 ao meio dia. Um exemplo. E a maioria das pessoas que te seguem também são adolescentes nessa faixa etária, que também estudam na sua escola, ou em escolas da região, ou em escolas do mesmo horário, mesmo de outros lugares, que também estudam das 7h30 ao meio dia. O que a gente pode concluir por aí? Nesse horário, você está um pouco ocupado. Pode não ser o melhor horário para você. 8h15, por exemplo, você está no meio de uma aula. Não é uma hora muito boa porque as pessoas que te seguem, se fazem parte desse mesmo grupo, vão estar um pouco ocupadas em aula para dar atenção para o seu Instagram. Então, aí você já sabe que não é um horário muito legal. Ah, mas Lu, eu estudo de manhã, eu sou da faixa etária que você falou, mas às 9h30, entre 9h30 e 10h da manhã, a gente está no intervalo e a gente sempre entra no Instagram nessa hora. Bom, se você sabe que o seu grupo, as pessoas que te seguem, estão no Instagram entre 9h30 e 10h da manhã, bingo, você encontrou um horário que é muito bom para você, porque você sabe que o seu público está online nesse horário. Um outro exemplo muito simples é a minha faixa etária. Quem me segue, a maioria, já são adultos que trabalham de manhã ou estão na faculdade de manhã. Eu sei, por hábito, porque são parecidos comigo e também pelas ferramentas que eu já vou mostrar para vocês, que as pessoas dessa faixa etária começam a trabalhar ali entre 8h30 e 9h e geralmente entre 8h30 e 9h, eles estão entrando no trabalho, eles dão aquela olhadinha no Instagram antes de começar a trabalhar. Então, eu sei por experiência, porque eu testei, que entre 8h30 e 9h é uma boa hora do engajamento para mim. Vai depender muito de quem te segue e do seu público. E não tenha medo de testar esses horários, eu já testei todos os horários possíveis, então agora eu sei que 9h30 e 10h da noite é um horário bacana e 9h30 e 10h da manhã também é um horário bacana de manhã. Então, assim, tanto por isso que eu posto a lista do desafio sempre nesse horário de amanhã, porque aí eu sei que vocês vão ver. Inclusive, a lista para maio vai ser liberada amanhã. Não esquece de seguir aí no meu Instagram para acompanhar. Ah, Lu, mas eu não sei qual é o meu público, eu não sei que tipo de pessoa me segue, como é que eu vou fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Calma lá. Tem ferramentas, eu vou te apresentar duas muito simples, que podem te ajudar a descobrir quem é seu público para achar o seu horário. A primeira, e de graça e mais simples, é o próprio Instagram. O Instagram tem um negócio chamado conta comercial. Se você tem a sua conta pessoal comum, você pode trocar essa conta pessoal por uma conta comercial. O uso é o mesmo, não muda absolutamente nada. Você vai lá nas configurações, como você está vendo aqui do lado, e lá no meio das configurações tem reverter para conta pessoal ou reverter para conta comercial, dependendo da conta que você tem. Se você está em uma conta pessoal, você pode reverter para uma conta comercial, mas você ganha estatísticas que podem te ajudar. Porque o Instagram entende, se você tem uma conta comercial, que você é uma empresa, que você é uma marca, que você precisa de estatísticas para trabalhar. E aí ele te dá essas estatísticas que vão te ajudar. Essas que vocês estão vendo aqui do lado são as minhas, da minha conta. Ele te mostra algumas coisas, como faixa etária. Ah, eu sei que a maioria das pessoas que me seguem tem entre 25 e 34 anos. Eu sei que a maioria é mulher, mas é um bastante heterogêneo, tem quase 50% igual, é um pouquinho mais feminino. Eu sei que a maioria é de São Paulo, de Curitiba, blá, blá, blá. Todas essas informações são o próprio Instagram que está me dando pela conta comercial. Além das estatísticas genéricas da sua conta, ele também te dá estatísticas por foto. Você pode ir na foto, como você está vendo aqui, eu sempre bato nesse microfone. Você pode ir ali do lado e ver que tem ver informações e ele vai te dar as informações daquela foto específica. Eu peguei, por exemplo, a foto que eu postei ontem à noite e a foto que eu postei na segunda ou na terça de manhã. Eu já vi que o engajamento da terça de manhã funcionou muito mais do que de ontem à noite, porque é o horário mais correto para o meu público. E eu sei disso. Aí você pode ver ali quantas pessoas curtiram, quantas pessoas salvaram a sua imagem, quantos seguidores você ganhou por causa daquela foto. Tudo isso vai te ajudar a deixar o seu Instagram mais redondinho, você desvendar quem te segue para fazer coisas melhores e para o seu público. Tudo isso aí vai te ajudar a escolher e a determinar o melhor horário para você, que pode não ser o melhor horário que é igual para mim, que é igual do vizinho, que é igual do outro fulano. Se você tem uma conta menor, isso não funciona se você é o Justin Bieber e tem milhões de seguidores, não importa, ele pode postar às 5 da manhã. Se você é uma pessoa normal, eu acho que essas práticas podem te ajudar muito. Se você quer uma coisa um pouco mais elaborada já, se você é uma empresa, se você trabalha com internet, como é meu caso, se você já usa o Instagram de uma forma mais profissional mesmo, tem também um programa chamado Iconosquare que você pode assinar, acho que 7 dólares é baratinho, tem ali 15 dias de graça para você testar, que te dá zilhões de estatísticas e de informações sobre o seu Instagram super super detalhado, que vai te ajudar. Estatísticas das suas histórias, quantas pessoas viram as suas histórias ou não, quantas pessoas clicaram nos links das suas histórias, quais filtros você usou no Instagram, isso para mim não funciona porque eu não uso filtro nenhum do Instagram, então ali o gráfico é só normal. Mas se você usa os filtros do Instagram, ele sabe exatamente qual você usou, ele te dá uma estatística, ele te mostra no gráfico para o dia da semana, qual dia da semana é melhor para você e que horário nesse dia da semana é legal. É claro, essas programinhas, tanto o Instagram quanto o Iconosquare, eles fazem aproximado, mas a melhor maneira de você saber é testando, tá gente? Eu já postei 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, todos os horários possíveis até achar o horário que eu sei que é o horário-chave para mim. Então as dicas que eu te dou é, primeiro, testa. Melhor maneira é você testar. Segundo, tenha consciência de quem é seu público. Se você tem uma conta pequena, isso fica muito mais fácil. Se você tem uma conta pequenininha, você meio que conhece as pessoas que te seguem, que são da sua faixa etária, então você pode meio que deduzir os hábitos dessas pessoas, até baseado por você mesmo. E se você quiser levar a coisa um pouco mais profissional, use essas ferramentas que eu te dei, o próprio Instagram, que é de graça, ele sempre te dá um monte de ferramenta que vai te ajudar. E também você pode até testar os 14 dias de graça do Iconosquare, se você quiser, para ter estatísticas mais detalhadas e definir o melhor horário para você. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você já achou o melhor horário para você, se você nunca tinha pensado nisso e vai começar a explorar essa ideia. A gente se vê amanhã. Tchau!